Olá, meus cumprimentos a todos que estão assistindo. Sou Tiffany Andrade, acadêmica de enfermagem da Universidade Estadual Valido Acaraú, Uva. Meu trabalho tem como título Intervenções Educativas para Melhorar a Adesão ao Tratamento Farmacológico da Depressão. Trago inicialmente que a depressão é um transtorno mental grave que está cometendo grande parte da população mundial e cada vez mais o público jovem. Ela, por sua vez, está sendo considerada a doença do novo século. O tratamento dessa enfermidade inclui terapias farmacológicas e não farmacológicas, como mudanças no estilo de vida e psicoterapias. A não adesão ao seu tratamento farmacológico pode trazer inúmeras implicações para o indivíduo e como estratégia de enfrentamento deve ser identificadas e traçadas metas pelos profissionais de saúde a fim de promover a aceitação do tratamento, por meio da disseminação de conhecimentos, através de ações educativas. Essas ações educativas, elas têm o objetivo de promover saúde partilhando conhecimento entre o profissional e cliente, o que viabiliza uma maior autonomia, interatividade e participação do usuário. Meu trabalho teve como objetivo realizar uma atividade educativa a uma pessoa com diagnóstico de depressão e sua família, com o intuito de melhorar a adesão ao tratamento farmacológico. Trata-se de um relato de experiência de cunho qualitativo que foi realizado por acadêmicos do sétimo período do curso de enfermagem, em conjunto com o acadêmico de medicina. A ação, ela ocorreu em novembro e dezembro de 2021, na residência de um paciente que possui o diagnóstico de depressão. Porém, não fazia uso dos medicamentos prescritos pelo médico e não tinha um suporte familiar. Para o momento, foi confeccionado um panfleto para discutir e conscientizar a família da sua importância na ajuda a esse paciente. E incentivar o acompanhamento nas consultas com os especialistas. Além disso, foi construído um painel lembrete para ser colocado em local visível, a fim de sinalizar as medicações utilizadas diariamente com os dias da semana e uma figurinha de legal colada com velcro, possibilitando ao paciente e familiares retirarem e recolocarem a imagem após cada ingestão do medicamento, incentivando assim o paciente a não esquecer suas medicações e continuar o tratamento corretamente, como podemos ver aí nas imagens ao lado. Diante do exposto, observou-se a relevância da ação realizada pelo despertar e satisfação do cliente em saber que sua família irá apoiá-lo no seu tratamento, além da nova ferramenta para auxiliar na lembrança de tomar o medicamento diariamente. Em relação à explanação sobre a importância da família na adesão ao tratamento farmacológico da depressão, observou-se que os familiares compreenderam a sua importância para o sucesso da terapia, visto que entenderam que a família é a parte crucial para o entendimento da pessoa como um todo. Dessa forma, ressalta-se a importância de ações de cunho educativo para a promoção da saúde, promovida tanto por acadêmicos como por profissionais de saúde, instigando a reinvenção de abordagens temáticas que transmitem informação de maneira simples e favoreçam mudanças de comportamento e tragam autonomia para a população, envolvendo os usuários na produção do autocuidado. aqui trago minhas referências que podem ser acessadas por meio do QR Code disponível na tela, basta apontar a câmera do celular e muito obrigada pela atenção de todos.